Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um vídeo da nossa série Hora de Comprar ou Vender, onde nós trazemos uma análise e também alguma recomendação de compra ou de venda dos ativos pedidos por vocês, então podem colocar aqui o que vocês querem que a gente fale nos comentários. Lembram, pessoal, que são informações aqui do nosso setor de análise e já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo da online compartilhar e também não esqueçam da nossa promoção, utilizando o cupom BRUXAS25, vocês têm 25% de desconto na compra dos nossos produtos em até 12 vezes no cartão e se pagar no boleto à vista o desconto pula para 35%, vou deixar para vocês o nosso canal do Telegram e depois eu vou comentar a respeito da carteira Thiago Prox, que ultrapassou os 400% de retorno desde abril de 2017, é uma carteira montada pelos analistas da Capitalismo, basicamente de renda variável, está bem acima do SPI do Ibovespa e também na nossa estratégia de médio prazo, o rastreador, tem operações que tendem a durar na casa de 3 a 6 meses. Então hoje, pessoal, os ativos mais pedidos por vocês foram Bitcoin, para começar. Eu até tinha feito um vídeo falando rapidamente sobre essa questão do Bitcoin no sábado de manhã, mas como muita gente pediu, pessoal, voltamos a falar aqui sobre o Bitcoin. Nós não temos ainda nenhum tipo de recomendação mais focada no curto prazo em criptoativos, até por essa questão do final de semana. E ETF é complicado, por causa dos gaps de abertura da semana, mas a gente está desenvolvendo alguma estratégia, nem que seja parecida com a nossa do rastreador, para também recomendar, quem sabe no futuro, criptoativos. Por outro lado, a gente só não recomenda mais tempo por questões de regulação da CVM, mas o ano passado a gente começou a recomendar criptoativos e no início desse ano nós montamos a nossa carteira de criptos. Lembrando que hoje o Bitcoin, e por isso muita gente perguntou, bateu a nova máxima histórica, ultrapassando os 65 mil dólares. Nós tivemos aquela liberação da SEC, que é a CVM americana, vamos dizer assim, para a negociação desse ETF de futuros. E a gente deve ter em breve também os mesmos ETFs que são permitidos aqui no Brasil, serem permitidos também na Bolsa americana. E claro, isso acaba trazendo muitos investidores maiores, principalmente os institucionais, e aí a gente pode ter uma valorização ainda maior do Bitcoin. Claro que não tem como saber se vai subir essa semana ou subir no mês que vem. A gente continua achando, sim, que é bastante interessante nesse momento. Inclusive, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se tem alguma outra casa de análise que faz isso, mas a Capitalizo recomenda em todas as carteiras diversificadas um percentual, nem que seja um percentual pequeno em criptoativos. Então os nossos clientes que seguem essas carteiras estão ganhando bastante dinheiro. Mesmo uma carteira conservadora, a gente coloca um percentual bem pequeno, porque na avaliação aqui do pessoal da análise, é muito mais arriscado ficar de fora do que participar. Então ninguém vai morrer lá porque vai pegar 2% do capital e colocar numa carteira mais conservadora. Por outro lado, subindo 100%, isso aqui já ganha uma participação maior. Claro que a gente faz o gerenciamento de quantidade que eu vou comentar depois, mas a gente entende que é bem interessante, sim, para o longo prazo. Então além de recomendar as criptos, ter a carteira de criptos, recomendar a Bitcoin, nós também alocamos nas carteiras recomendadas. E o que a gente acha interessante do Bitcoin, pessoal? Primeiro é a questão da segurança. Hoje é muito mais seguro com fundos, com ETFs, as exchanges também. É um processo muito mais seguro do que há alguns anos. Eu acompanho já ali desde 2015, 2016. Essa questão da escassez, principalmente do Bitcoin, é uma coisa que nos atrai, já que nunca os bancos centrais imprimiram tanto dinheiro e tão cedo eles não devem parar. E também a questão da aceitação, pessoal. E quando a gente fala em aceitação, não é por aceitação para compra e venda de produtos, até porque isso a gente não acha tão interessante. A gente entende que tem mais valor para a reserva de valor mesmo. Mas cada vez mais as pessoas aceitam que tem valor. Então eu acho que o passo mais importante para o investidor entender que ele pode ter criptoativos e ter Bitcoin na carteira dele principalmente, ele aceitar que aquilo ali tem valor. Se a pessoa não aceita que aquilo ali tem valor, aí o negócio não vale nada. Ah, Thiago, mas não tem lastro. Isso não importa, pessoal. O que importa é se as pessoas aceitam que tem valor naquilo ali ou não. E para a gente tem, e para muita gente também tem valor. Claro que tem risco, a volatilidade é muito grande. Talvez até por essa questão não só da negociação que é mundial, mas negociação descentralizada. E nós temos essa questão do mercado estar aberto 24 horas por dia, e isso acaba atraindo mais volatilidade. Diferentemente da bolsa lá, que por exemplo tem um circuit breaker. Então a gente pega aqui de março até julho, caiu forte, chegou a perder 50% do valor, começou a subir, e do início do mês para cá nós tivemos uma disparada muito forte. Então como eu falei, nós achamos interessante sim, e é bacana trabalhar essa questão do gerenciamento de posição. Então a gente não vai deixar uma carteira lá até 50% em criptoativos. A não ser que, claro, o cliente queira deixar 50%. A gente trabalha nessa questão de aproveitar os momentos de alta para fazer uma redução, aproveitar os momentos de baixa para comprar. Inclusive se pegar a nossa carteira, ela tem um retorno acima do Bitcoin justamente por essa questão desse gerenciamento de quantidades. Então para o longo prazo a gente acha bem interessante sim como reserva de valor. E muita gente pediu para a gente falar sobre Bradesco também, até eu acho que na quinta a gente vai fazer uma live para voltar a falar do assunto dos grandes bancos. O Bradesco dispensa maiores apresentações. O segundo maior banco privado do Brasil, o terceiro maior em tamanho atrás do Banco do Brasil e do Itaú, tem mais de 70 bilhões de clientes. E o Bradesco tem um histórico de aquisições impressionante. Desde a década de 40 eles fazem aquisições, foram mais de 50, incluindo o HSBC em 2016, que foi uma grande aquisição. E recentemente, em 2019 e 2020, fizeram aquisição lá nos Estados Unidos do Florida Bank. Então é um banco que atua em várias atividades, desde captação de depósitos, serviços bancários, consórcio, cartão, gestão, seguro, previdência e assim por diante. E da mesma forma que os outros bancos brasileiros, o Santander, o Banco do Brasil e o Itaú, tem as melhores margens e os maiores ROIs do mundo. Lembrando que um dos diferenciais do Bradesco é a participação muito forte no mercado de seguros. Inclusive o Bradesco, o grupo Bradesco é líder no mercado de seguros no Brasil, tem quase 23% de market share. Então em previdência privada, em terceiro, está em terceiro no ranking, vida é primeiro, saúde primeiro, capitalização primeiro, alto, terceiro e no total quase esses 23% de participação de mercado. E além disso, o Bradesco, pela Bradesco Saúde, aqui tem participação de empresas bem interessantes, como o Odontopreve, eles têm 50% do Odontopreve, tem quase 23% do grupo Fleury também. Inclusive recentemente eles aumentaram aqui essa posição. Já a Asset, pessoal, a Bram, é a terceira maior do mercado, tem mais de 540 bilhões de patrimônio. E o Bradesco também vem surfando esse movimento de transformação digital. Tem empresas interessantes como a Next, estão tentando reerguer a Águara nos últimos anos, a carteira digital Bitsy. E recentemente eles fizeram a compra do Banco Digital Digio, que estava com o Banco do Brasil. Cada um tinha um percentual e o Bradesco comprou a parte que era do Banco do Brasil. E da mesma forma que os outros grandes bancos, pessoal, a gente tem uma estimativa positiva para os próximos 3 a 5 anos, porque um banco como o Bradesco enxuga em termos de estrutura, vai continuar os grandes bancos liderando na concessão de crédito, e os bancos vão manter, vão conseguir manter nos próximos 3 a 5 anos margens gordas e os ROIs aí na casa de 18, 19, 20%. Para o longo prazo a gente enxerga muita concorrência, muita concorrência principalmente para a parte de serviços, então a gente já tem mais dúvidas, prefere outras empresas. Agora, pensando nesses prazos mais curtos, vai ter muito dividendo, vai ter margens elevadas, até porque a distribuição de dividendos dos grandes bancos aumentou muito nos últimos anos, até porque eles mesmos percebem que tem menos coisa para crescer nos próximos anos, então acaba distribuindo mais dividendos. Assim como os outros grandes bancos do Bradesco sofreu com a crise, a gente não pode esquecer que o Conselho Monetário Nacional fez algumas restrições, como proibiu redução de capital, proibiu pagamento de dividendos maior, a crise impactou muito nos resultados, até por causa das provisões. Se a gente pegar o segundo trimestre do ano passado, olha a alta que nós tivemos aqui, segundo trimestre de 2019 foi 3,5 bi de provisões, e aqui no segundo trimestre do ano passado, 8,9 bi, então isso acabou impactando muito nos resultados dos bancos. Ah, Thiago, mas os bancos já não vinham subindo antes. Ok. A gente não pode esquecer também que, pelo menos ali de 2018, 2019 para a virada de 2020, todos os meses se falava em aumentar atributos em cima dos bancos, aquilo ali, claro, acaba impactando também, fora toda essa questão da concorrência que o pessoal foi digerindo nos últimos anos. Se a gente tivesse essa conversa aqui há 10 anos, ninguém ia falar sobre fintechs, e hoje tem centenas de fintechs que no longo prazo vão concorrer com os bancos. E é como a gente fala sempre, se a fintech vai dar dinheiro ou não, não é essa a questão. A questão é que acaba tirando resultados dos grandes bancos. A gente pega a parte de gestão de recursos hoje, por mais que os grandes bancos tenham o grande volume, olha a quantidade de gestor independente que a gente tem hoje no mercado. Esse dinheiro estava todo com os grandes bancos. Uma questão que a gente estava bastante preocupado era da inadimplência, mas quando a gente viu os últimos números dos principais bancos, incluindo o Bradesco, deu uma aliviada boa. Quando a gente pega todos aqueles empréstimos que foram prorrogados, por exemplo, no caso do Bradesco, em 92% dos casos que os empréstimos foram prorrogados, não tivemos atraso para pagamento, o que mostra que a inadimplência está comportada apesar da crise. Então, para o longo prazo, para o investidor que gosta de dividendos, quer ser sócio de empresas que performam bem, mesmo quando a economia vai mal, o Bradesco é uma opção. A nossa exposição hoje em grandes bancos é muito baixa, não é no longo prazo no Bradesco, é em outro banco, mas é muito baixa mesmo e a gente não pretende aumentar porque entende que tem possibilidade de crescimento maior em outros segmentos. Agora, para dividendos, faz bastante sentido aqui ter uma empresa como o Bradesco, por exemplo, na carteira. Já em termos de médio prazo, a gente gosta do Bradesco, apesar da gente já estar posicionado, por exemplo, na estratégia do rastreador em outros bancos, estamos posicionados em opções também, mas eles andam bastante parecidos. Então, o Bradesco caiu muito forte aqui na crise do ano passado, chegou a ter uma baixa de mais de 55%, estabilizou, conseguiu subir bem do ano passado para cá e teve uma baixa acumulada de junho até setembro aqui na casa de 32%. Até que nós tivemos, graficamente aqui, utilizando a nossa estratégia do rastreador, o rompimento aqui desse canal de baixa. Então, o Bradesco até acima dos R$19,50, R$20, não tem perigo, pode ser que ele venha, que é o último fundo importante aqui embaixo. Então, enquanto estiver acima desse fundo, não tem grandes problemas e daria tanto para comprar a ação agora, pensando no médio prazo, ou mesmo ter uma exposição em opções da mesma forma que a gente tem em outros bancos também. Então, está interessante nas duas visões e levando em conta que a gente deve ter bons resultados trimestrais, isso pode ajudar, claro, as ações subir. Claro, pessoal, não depende só disso, a gente sabe que tem várias questões macro, questões de política, que podem puxar a bolsa para baixo, mas tanto para longo prazo quanto nessa estratégia de médio prazo, nesse momento o Bradesco está num preço bastante interessante. Está certo? Essas informações aqui que eu queria passar para vocês, como eu tinha comentado, essa estratégia de médio prazo é o rastreador, aqui a gente busca operações na casa de três a seis meses, esse ano está em torno de 29% positivo a estratégia e do ano passado para cá está 90% contra menos 4%, isso de janeiro do ano passado para cá e mostra que mesmo com a crise do ano passado aqui a estratégia está performando bem e aqui nós temos a carteira Tiago Prux, que eu comentei que basicamente é um portfólio de ações e que bateu hoje acima de 400% desde abril de 2017. Esse ano a carteira está com 36% contra menos 7% do Ibovespa e 20% do SP e nos últimos 12 meses 61% contra 10% do Ibovespa e 31% do SP. Lembrando que todas essas estratégias aqui, rastreador e a carteira Tiago Prux estão no nosso produto completo, vale a pena vocês aproveitarem essa promoção utilizando o cupom 25% se pagarem até 12 vezes no cartão, 35% no boleto à vista, aqui na descrição tem as informações sobre todos os produtos e de qualquer forma, qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail contato arroba capitalismo.com.br quem preferir pode mandar um áudio ou uma mensagem para o Telegram ou para o WhatsApp, links aqui na descrição, que o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, está certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!